Bora editar vídeos no seu celular usando o CapCut. É um aplicativo totalmente gratuito, sem marca d'água, que você pode baixar agora mesmo no seu Android e no seu iPhone. Eu tenho usado o CapCut há muito tempo e ele me salva demais para fazer as edições que eu preciso quando gravo vídeos com o meu celular. E ele serve tanto para você fazer edições curtinhas para os Stories, para os Reels, como também para editar vídeos mais longos que vão para o YouTube ou para as outras redes sociais. Instala ele aí no seu celular e bora começar esse tutorial completo para quem está começando no CapCut. Quando você abre o seu CapCut pela primeira vez, você vai ter a opção de criar um novo projeto ou usar a ferramenta Shortcut. A ferramenta Shortcut serve para você usar modelos e criar o seu vídeo sem precisar ficar editando. A gente vai editar do zero para você aprender a usar as ferramentas, tá bom? Aqui vocês estão vendo uma lista de todos os vídeos que eu já editei aqui dentro do meu CapCut, né? Conforme você for editando, eles vão aparecendo aqui. Para a gente começar um projeto do zero, você vai clicar aqui em Novo Projeto e aqui você vai poder escolher os arquivos que você vai usar no seu projeto de vídeo. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando você for escolher o seu primeiro arquivo, o CapCut vai criar um projeto exatamente nas proporções desse arquivo. O que eu quero dizer com isso? Se você escolher um primeiro vídeo que seja gravado na vertical, o CapCut vai criar o seu projeto na vertical. Já se você escolher um vídeo que foi gravado na horizontal, o CapCut vai criar um projeto na horizontal, tá bom? Tem como a gente mudar isso depois, mas só para você saber e facilitar o seu trabalho. Eu vou escolher esse videozinho aqui, ó, de dois minutos. E aqui você está vendo que ele já dá uma pré-visualização para a gente do nosso vídeo completo, né? Você tem até a opção de recortar esse vídeo antes de importar. De repente você quer só um pedacinho dele, você pode recortar. Eu quero o meu vídeo inteiro porque eu vou fazer os cortes dentro do próprio CapCut. Então, vamos adicionar aqui. Olha só como ele criou o nosso projeto na vertical. Você está vendo, né? Porque o meu vídeo foi gravado na vertical. Se você quisesse alterar o formato, de repente você está usando um vídeo na vertical, mas você quer que o seu vídeo final esteja na horizontal, você vai lá em formato e aqui você tem vários formatos, ó. O 9x16 é o formato vertical mais comum, padrão que você vai usar nos Stories e no Reels. Já o 16x9 é o formato horizontal. Tá vendo que ele ficou com as barras pretas aqui em volta? A gente precisaria, nesse caso, até pegar o nosso vídeo aqui, ó, e aumentar ele, tá vendo, ó, com os dois dedinhos aí, ó, você faz o formatinho de pinça e você consegue aumentar ele para ele ficar preenchendo a tela toda. E depois, ó, você pode descer ele, ó, segura ele e desce ele aí para você mudar a posição do seu vídeo, tá? Assim você consegue reenquadrar o seu vídeo para ele caber exatamente no formato que você quer. Tem também o formato quadrado, tem o formato 4x3 e o 2x1. Deixa eu restaurar aqui para o que o nosso vídeo era antes, né? Beleza, o projeto está pronto para a gente fazer a edição. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai cortar o nosso vídeo para remover os erros, para deixar o vídeo mais curto, né? Afinal de contas, tem dois minutos e meio esse vídeo aqui e eu quero só um vídeo mais curtinho para ir para os Stories ou para ir para o Reels. Eu vou dar um play aqui e a gente consegue ouvir o que o nosso vídeo fala. Você viu que eu repeti a mesma frase várias vezes. Eu quero usar só essa última que eu falei aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu vídeo aqui na linha do tempo e depois eu vou pegar essa partezinha aqui do início, está vendo que tem uma barrinha branca aqui no início? E eu vou puxar essa barrinha branca aqui para frente e isso vai cortando o nosso vídeo. Olha lá, conforme eu vou passando aqui ele vai cortando, ele vai tirando aquele início lá. E aí, cortei demais. Eu posso puxar ele aqui para trás de volta para eu poder pegar aquela parte certinha. Vamos voltando. Aqui, ó. Aqui é o certo. Aí, olha lá. Três dicas para perfis de videomakers no Instagram. E aí você viu que eu fiz uma pausa aqui agora, né? Depois que eu falei três dicas para videomakers no Instagram, eu pausei e aproximei a câmera do meu rosto. Eu preciso remover essa pausa. Não é legal deixar isso aqui no nosso vídeo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou escolher o momento aqui onde eu parei de falar, mais ou menos aqui, e vou apertar o botão dividir. Está vendo aqui embaixo? Pronto. Agora eu tenho dois pedacinhos de vídeo. O primeiro pedaço, que é o que eu falei, a frase certa. E o segundo pedaço aqui, ó, é onde eu estou fazendo essa pausa. E agora nesse segundo pedaço, eu posso avançar até o momento em que eu começo a falar, mais ou menos aqui na frente. Aqui, ó. E um bônus que vai mudar seu jogo. E no final, um bônus que vai mudar seu jogo. E no final, um bônus que vai mudar seu jogo. Está vendo? Escolhi aqui o início dessa frase, e aí eu vou apertar aqui o botão de dividir, e vou selecionar essa partezinha aqui que eu não quero mais, que é essa pausa enorme, e vou apertar aqui o botão de excluir. Pronto. O cap cut removeu essa parte, e a gente acabou de fazer aqui uma técnica de edição que nós chamamos de jump cut, que é quando a gente faz esse corte aqui no mesmo vídeo. E olha como que isso vai ficar. Três dicas para perfis de videomakers no Instagram. E um bônus que vai mudar seu jogo. Tá vendo? Legal demais, né? E aí, dessa forma, você acabou de aprender como fazer os cortes aqui dentro do cap cut. Então, você pode ir seguindo aqui, e removendo as outras partes que você acha que não são interessantes. Vamos avançar até aqui, ó. O momento que eu vou falar a próxima dica. Aqui, ó. Primeira coisa, em vez... Vou dividir aqui também, vou selecionar essa parte, e vou apagar. E assim, ó. Primeira coisa, em vez de só postar sobre vídeo, Também mostre a sua vida... Também mostre a sua vida... Sobre vídeo... Ó, vamos fazer mais um corte aqui... Também mostre... Selecionar esse aqui, remover... Também mostre a sua vida, seu dia-a-dia, seus hobbies... Depois a parte que eu paro de olhar, ó... E vamos avançando. E aí, remove essa parte que você não precisa. Isso é capaz de gerar muita conexão com quem está acessando o seu perfil. Ó, e aqui a gente tem um vídeo de 15 segundos. Isso aqui seria perfeito para um Stories. Eu vou até remover esse restante do vídeo aqui, para te mostrar uma coisa que tem aqui dentro do cap cut, que você pode remover. Que é esse encerramento aqui, ó, com o logo do cap cut. Você não precisa disso, tá? Seleciona ele aqui, e vem em Excluir, para você remover. Porque senão o seu vídeo vai ficar mais longo, e vai ficar com o logo do cap cut no final. Isso é horrível, tá? E pronto. A gente tem então aqui um Storyzinho de 15 segundos. Mas, a nossa edição não precisa acabar aqui. A gente tem muito mais recursos, que a gente pode aproveitar aqui dentro dessa ferramenta. Como, por exemplo, a gente tem aqui um vídeo legal, mas é só eu falando com a câmera, né? Talvez fosse interessante a gente colocar uma musiquinha de fundo. O que você acha? Dá para a gente fazer isso, clicando aqui no lugar que não selecione nenhum arquivo, e daí você vai acessar áudio, tá? Clica aqui em áudio, e vem em sons. Isso vai abrir a biblioteca de áudio do seu cap cut. Que, inclusive, se você estiver fazendo um vídeo para o TikTok, você pode logar com o seu TikTok para você usar os sons que estão mais populares e tudo mais, né? Mas, se você quiser fazer um videozinho mais curtinho, com uma música diferente, você pode escolher aqui as músicas que o cap cut dá para a gente, como, por exemplo, aqui a da categoria vlog. Vou dar um play em alguma aqui, é só você selecionar, e você consegue ouvir a música. E quando você quiser adicionar a música, você clica aqui no maisinho. Pronto. Agora, a nossa música está aqui no nosso vídeo. Olha só. 3 dicas para a perfis de videomaker. Só que perceba como a música está muito mais alta do que a minha fala, né? Como é que a gente controla o volume da música? Seleciona a música aqui embaixo, e vem aqui, ó, em volume. Pronto. Agora você pode vir aqui, ó, e abaixar. Eu costumo deixar aqui mais ou menos em 30, 25 a 30. Ó. E um bônus que vai mudar seu jogo. Primeira coisa. Uma musiquinha bem suave, bem sutil, só para a gente ter esse sonzinho de fundo, beleza? Só que você está vendo que a música está muito mais longa do que o vídeo, né? Ó, a música termina aqui, enquanto o vídeo termina aqui. Vamos diminuir a duração dessa música. Olha aí. Beleza. Agora a música e o vídeo têm a mesma duração. Se de repente eu quisesse tirar o volume do meu vídeo falando, e deixar só a música, tem como fazer? Tem. É só eu selecionar o meu vídeo, vir aqui em volume, e aí eu posso colocar em zero, que aí, ó, não sai minha voz. E aí, exatamente esse trechinho que não tem minha voz, ó, ele fica marcado ali como mudo, tá? Pra você saber. Além disso, a gente pode incrementar o nosso vídeo ainda mais com elementos e efeitos do CapCut. Quando eu falo de elementos, você pode colocar textos ou stickers. Os textos servem pra você colocar um título, de repente, qual que é o nome desse vídeo aqui? Três dicas pra videomakers. Eu posso colocar aqui em texto, vamos adicionar texto, e eu vou escrever aqui, ó, três dicas para videomakers no Instagram. E aqui embaixo, você tem as opções de fonte. Olha só, você escolhe aqui qual fonte que você mais gostaria de usar, né, que você acha mais bonita pro seu vídeo. Eu gosto dessa básica aqui, ó, acho que fica legal. Você tem os estilos, se você quiser colocar o texto com contorno, você pode escolher a cor do contorno, pode colocar um tracejado, pode colocar tela, que no caso seria um fundinho ali, ó. Você pode até aumentar esse fundinho. E você tá vendo que o texto, ele tá cortado ali, né? Eu vou dar um enter aqui, ó, em três dicas para... Vou dar um enter aqui antes do videomakers, ó. Pra ficar mais assim, tá vendo? E aí eu consegui ajustar aqui com mais facilidade. Aumentar um pouquinho a largura, diminuir aqui a opacidade desse fundinho. E aí você pode até colocar uma animação de entrada aqui pra ele, ó. Tem animação de entrada e animação de saída. Eu gosto desse daqui, ó, que tem tipo um glitzinho. E depois uma saída. Quando você quiser que o texto vá embora, você pode colocar pra ele deslizar, você pode colocar um glitz também. Eu vou deixar esses glitz aqui que eu acho legal. Vou dar ok quando eu estiver satisfeito aqui. Se eu quiser eu posso colocar um efeito. Tem vários efeitos de texto interessantes aqui que você pode colocar também. Enfim, bem bacana. Vou colocar o meu texto mais aqui pra baixo, ó. Ele sempre sugere pra você deixar o texto dentro dessa moldura azul. Que aí ele não vai cortar, independente de onde você poste o seu vídeo, tá? E como a gente não quer que o texto fique cortado, então a gente deixa dentro dessa moldurinha. Tá vendo? Tenta centralizar o seu texto aí ao máximo. E aqui você pode definir a duração do seu texto. Tá vendo que ele tá aparecendo? Eu posso diminuir ou aumentar a duração dele. Eu vou deixar ele só nesse primeiro takezinho. Tá vendo? E aí, ó, vai ser assim. Três dicas pra perfis de videomakers no Instagram. E um bônus que vai mudar seu jogo. Massa, né? Outra coisa que você pode fazer é adicionar os stickers que são esses adesivinhos, assim, né? Eu particularmente não acho muito legal, mas se você curtir, você tem vários aqui, né? Emojis, gifs e muito mais pra você adicionar. Mas outra coisa legal que você pode fazer aqui dentro também é adicionar uma camada. O que é uma camada? Sabe quando eu tô falando aqui, ó, de mostrar a vida pessoal no Instagram e tal? Eu posso adicionar um outro vídeo que mostre exatamente isso, né? Essa realidade de postar sobre a sua própria vida no Instagram. Eu adicionaria esse vídeo aqui por cima desse vídeo original. Por isso que eu levo o nome de camada. Porque é como se a gente fosse adicionar um videozinho que vai cobrir esse vídeo original. Vamos colocar aqui em camada. Clique em adicionar camada. E escolhe o seu vídeo. Eu vou colocar esse videozinho aqui, ó. E esse eu vou aqui recortar, vou escolher um trechinho dele. Vamos pegar aqui um trechinho que mostra aqui, ó, o meu Instagram. E eu postando coisas da minha vida pessoal. Só um trechinho pequenininho aqui. Vamos dar ok. E vamos adicionar. Ele vai fazer essa compactação aqui, é normal, tá? A gente espera um tempinho até acabar. E agora, olha só, o meu vídeo do Instagram tá por cima do vídeo original. É isso que eu quero. Se você quiser, você pode diminuir o tamanho desse vídeo do Instagram aqui, pra ele aparecer no cantinho. Pra ele aparecer por cima aqui, de um lado, do outro. Ou se você quiser preencher a tela inteira, você pode aumentar aqui o tamanho dele, ó. Tá vendo? Aumenta aqui. Que eu quero mostrar aqui ele em tela inteira. Olha lá. Aí você ajusta aqui a duração dele, ajusta a posição e tudo mais. Só ir movendo aqui assim. E eu vou cortar aqui, pra ele ficar só com essa duração. Porque aí o que vai rolar? Ó, conforme eu tô falando, olha o que vai acontecer. Primeira coisa, em vez de só postar sobre vídeo, também mostre a sua vida, seu dia a dia, seus hobbies. Isso é capaz de gerar... Você viu que legal? A gente acaba mostrando ali o que a gente chama de B-Roll, ou imagem de cobertura. Mais um termo aí de edição profissional que você tá fazendo no seu celular. Enfim, você ainda tem aqui dentro, mais centenas de opções que se a gente for ficar explorando aqui, essa aula vai ter horas e horas de duração. Mas uma coisa que eu tenho certeza que você vai querer fazer é colocar legenda no seu vídeo. E pra isso a gente tem um tutorial pronto aqui no nosso canal. Só acessar esse link aqui do card pra você assistir, tá bom? Se você quiser que eu faça mais tutoriais explicando como usar esses filtros, esses efeitos e outras ferramentas do CapCut, que são coisas mais avançadas, deixa um comentário falando aí, Matheus, faz mais tutoriais do CapCut que eu trago aqui pra vocês, beleza? Mas como que a gente faz agora pra gente postar o nosso vídeo na nossa rede social? Então, a gente tem agora que exportar esse videozinho pra poder publicar onde a gente quiser. Pra isso, tá vendo que tem uma setinha pra cima aqui, ó, com um risquinho embaixo e uma setinha pra cima? Vou clicar nessa setinha pra cima e ele vai aparecer aqui a opção exportando. E você não precisa fazer nada, é só esperar e não desligar o seu celular. Quando você vê que apareceu essa mensagem pronto pra compartilhar, é porque tá na hora de você postar no seu TikTok, no seu Instagram, no seu Stories, onde você quiser. E se você der um feito aqui e entrar lá na sua galeria, o seu vídeo vai tá lá, quer ver? Olha só, meu videozinho tá bem aqui, ó. Três dicas pra videomakers com a música, com o título. Seja só postar sobre vídeo, também mostre a sua vida, seu dia a dia, seus hobbies. Isso é capaz de gerar muita conexão com quem tá acessando o seu perfil. E pronto, nosso videozinho está finalizado. E se você quiser aprender ainda mais conceitos e ferramentas pra você editar vídeos no seu celular, eu quero te convidar a conhecer o Editaí. É o curso completo de edição no celular da Brainstorm Academy. Ele está disponível no B Academy Play. Quem dá as aulas é o Lucas PKTA, do Casal Rec. E você vai aprender a usar todos os recursos do CapCut, do KineMaster e de outras ferramentas pra fazer vídeos incríveis pras suas redes sociais. De forma profissional, isso que é o mais legal. Se você quiser conhecer o Editaí, acessa o primeiro link que está aí na descrição, beleza? Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos pra você continuar assistindo sobre edição de vídeos no celular. Você acabou de ver um vídeo no BT, o canal da Brainstorm Academy. Meu nome é Matheus Ferreira e foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. A gente se vê num próximo tutorial. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!